Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carta Na roda de samba tem capoeira, eu não vejo mais palma, mais palma, mais palma, sem parar Na roda de samba tem capoeira, no meio da roda não maco bobeira, eu entro na roda e não levo rasteira Lá no terreiro levando poeira, na roda de samba tem capoeira, menina bonita que desce a ladeira Samba na fita não é brincadeira, é roda de samba tem capoeira, pega a viola Pega a viola eu quero te ver cantar, eu bato o tempo deu cantar, pega a viola eu quero te ver cantar, eu bato o tempo deu cantar, eu quero ouvir Eu quero ouvir mais palma, mais palma, mais palma, sem parar Na roda de samba tem capoeira, eu quero ouvir mais palma, mais palma, mais palma, sem parar Na roda de samba tem capoeira, vamos lá Na roda de samba tem capoeira Na roda de samba tem capoeira Paranauê, Paranauê, Paraná Paranauê, Paranauê Oiê, tá no show livre Iê, tá no show livre, camarada Paranauê, Paranauê, Paraná Paranauê, Paranauê E dá, e dá, e dá no nego, sensação você não dá Paranauê, Paranauê, Paraná Paranauê, Paraná Paranauê, Paranauê, Paranauê Paranauê, Paraná Sempre vamos insistir em um caminho menor Que nos leve a uma viagem bem maior Nesse barco a não sei quantos nós